O que eu vou tentar mostrar para vocês agora é isso aqui, isso aqui é o Car Configurator que é um projeto do Unreal 4 que a gente pode tentar levá-lo para o Unreal 5 como vocês estão vendo é um carro, um carro que tem muitos ajustes aqui e eu levei um belo de um tempo, na verdade só trazendo e compilando o nosso carrinho aqui esse aqui é o objeto, e ele tem um play aqui que provavelmente será a mesma coisa que nós vimos acabamos de ver no vídeo, existe um vídeo, esse vídeo chama-se o UFO Car Configuration aqui está ele, aqui está a cena, e aqui está a tentativa pelo menos de levantar esse troço como vocês perceberam ele é pesado, mas aqui está ele isso aqui é um projeto que a gente tem em tempo real aqui bom, o que acontece aqui? você pode mexer nas rodas, customizar as rodas do seu carrinho você pode fazer algumas coisas aqui não sei se isso aqui é rápido e eu já imaginava que podia travar logo de cara vamos parar aqui e esperar um pouco como eu imaginei é muito pior do que eu imaginava porque vejam, já deu um crash logo na primeira tentativa eu podia dar um sender, um start aqui, para mandar ele chamar de novo mas basicamente o que acontece aqui é o seguinte vejam, o Car Configuration é assim que ele abre, etc, etc e é assim que ele permite que você faça a customização do seu carrinho eu sinceramente, o que eu estou testando aqui é a capacidade da minha máquina de chamar esse troço aqui vocês podem ver esse vídeo, o UFO Car Configuration e entender do que se trata essa tralha nosso amigo não tem muito o que fazer para falar a verdade ele tem uma edição de nodes aqui que monta esse pequeno vídeo e aqui estão os vídeos e aqui em algum lugar, vejam tem uma sequência já pré-gravada de PNG que é o que nosso Unreal estava carregando bom, eu sou sincero em dizer a vocês aqui está o Car Configuration novamente ele já começa engraçadinho eu espero que ele não peça pela milésima vez para compilar 10 mil materiais, cara porque não é possível eu até fiz o seguinte como vocês estão vendo eu não chamei mais nada aqui além do captador do OBS, que é um captador para liberar a memória para esse troço funcionar e como vocês estão vendo a gente ultrapassa o limite o limite de processamento da nossa máquina aqui que não é uma máquina pequena vou ser sincero com vocês aqui está ele de novo vamos ver o que vai acontecer vejam para vocês saberem eu até queria ter feito isso para falar a verdade queria mostrar esse objeto sendo loadeado eu ia trazer ele você traz ou traz aqui com essas vejam só com essas deficiências alt aqui vejam só o cenário é dos mais é dos mais complicados acho que realmente ele não puxa aquele troço aqui mas o resto aqui depois se a gente der um play a gente consegue vejam só não é o fim da picada aqui está ele aqui está ele de volta e vamos dar um playzinho aqui para a gente ver se eu consigo trazê-lo novamente vamos fazer o seguinte vou dar uma parada agora não, ainda não clique for mouse ele dá a saída com o mouse é um projeto vejam eu adorei essa câmera aqui acho que essa câmera é bastante bacana vejam dessa vez ele não está mais reclamando ok deixa eu ver o que ele faz aqui aqui é pintura eu posso mudar a cor do meu carrinho aqui ele nem vê começa a compilar a shader hahaha é, não é fácil não cara não é fácil a vida o que ele faz aqui aqui se eu não me engano isso aqui não, não quero nem ver isso aqui deixa eu ver vamos fazer o seguinte deixa eu ver aqui ele tem uma foto eu não quero fazer nada aqui ele não vai deixar eu fazer nada para falar a verdade vai travar de novo com certeza mas vamos parar mais um pouquinho bem o que me disseram é para eu dar um save all antes de antes de fazer qualquer coisa que também é possível dele estar sofrendo deixa eu ver aqui ele está sofrendo o fato de vejam que nossa ele trava a qualquer momento qualquer qualquer nova tentativa aqui significa travar o equipamento aqui realmente é ferro né na verdade eu mesmo não estou dando tempo dele liberar e chamar todos os objetos dele aqui vou dar um file save all agora porque isso é uma das coisas que me falaram para fazer ou seja quando ele trouxer os materiais etc, etc dá um refresh para ele ele se sentir em casa né porque isso aqui é um projeto de Unreal 4.26 e ele é muito pesado como vocês estão vendo e eu estou gravando ao mesmo tempo temos mais problemas assim bom em última análise o que eu queria mostrar nada além de que é o isso aqui é um projeto pronto não tem muito o que fazer ok e este vídeo aqui mostra basicamente só o projeto eu estou monitorando aqui que se aparecer outra janelinha aqui ele travou né mas isso aqui é só um projeto e dos muitos que a gente já veja travou de novo até logo um abraço não vou fazer outra vez é gravar e puxar o o o o o o o mesmo tempo não dá ok por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo bom não consegui nem puxar eu queria trazer essa tralha aqui deixa eu ver mostrar pra vocês que ela é possível é possível a gente é veja tudo isso aqui que vocês estão vendo são coisas que nós já vimos na verdade ao longo do do nosso processamento aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar só um troço aqui que é o seguinte ele tem música ele pode dar um replace texturas talvez eu só a ideia é essa aqui onde é que ele está eu queria mostrar uma coisa aqui isso aqui ele abre portas ele faz ele tem uma customização o carro é bem interessante tá com interior tá com muito material enfim né é bem complicado mas fazer as duas coisas ao mesmo tempo não dá por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo só pra vocês saberem pelo visto nosso amigo depois que você mostra aqui está ele é pra variar não vai rolar né porque ele ele precisa chamar um monte de material e ele não consegue não tem força pra fazer isso mas de qualquer jeito vocês estão vendo que é possível se eu der tempo suficiente na verdade e não estiver gravando provavelmente eu tenho a possibilidade de ver quando chegar a segunda janelinha aqui é sinal que travou e a gente vai pra galera de novo eu tentei gente como vocês estão vendo eu tentei isso aqui não era nada era só um demonstrativo pra vocês verem a gente pode ele vai rolar não rolou não